192, pelo sangue Pelo mundo brilha a luz Desde que morreu Jesus Rendurado lá na cruz Do Calvário Os pecados carregou E da culpa nos entrou Com o sangue que manou Do Calvário Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carmesim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus No Calvário Antes tinha muito temor Mas agora tenho amor Pois compreendo o valor Do Calvário Eu vivi na perdição Mas achei a salvação Pela grande redenção Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carmesim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus 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 Amém. Pelo sangue, pelo sangue de Jesus do Calvário.